Pai, bendita a gente de nós, Jesus sacerdote é meu, bendita a gente de nós, Jesus salvou nasceu e amestimado, bendita a gente de nós, Jesus nosso sorte que se intercessou, bendita a gente de nós, Jesus santinho, eu e sei do santo, bendita a gente de nós, Jesus o nome divino, bendita a gente de nós, Jesus sacerdote é meu, bendita a gente de nós, Jesus sobe o mundo na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus silencioso e paciente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus sobe o mundo na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus sincionário na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus sacerdote é meu, bendita a gente de nós, Jesus resente na e a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, bendita a gente de nós, Jesus resente na Eucaristia, Amém. 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 Amém.